E uma força-tarefa da Secretaria de Assistência Social aqui de Aracatuba percorreu ontem à noite o bairro Porto Real 2. O objetivo da visita foi saber se os problemas identificados durante uma pesquisa feita no bairro em julho deste ano foram resolvidos, mas o resultado não foi muito positivo não. Depois de dois meses, as equipes de psicólogos e assistentes sociais retornaram ao Porto Real 2 para visitar 293 casas que apresentaram problemas durante um levantamento feito pela Secretaria de Assistência Social de Aracatuba. Esse número corresponde a 70% das casas visitadas pelas equipes. Entre os problemas apontados pelos moradores estão vazamentos e infiltrações, problemas com aquecedor solar e refluxo de esgoto. Com base nesse levantamento, a Prefeitura encaminhou um relatório para a Caixa Econômica Federal, que é o agente do programa Minha Casa Minha Vida para cobrar providências. Mas o retorno das equipes aqui no bairro revelou que quase nada foi feito. A população tem nos procurado muito, né? E quando eles veem a gente como referência dos programas, eles nos chamam, nos abordam para falar das problemas de infraestrutura e nos veem como um socorro, né? Que, na verdade, nós somos a linha de frente. Então, eles conhecem a gente porque nós somos da equipe que fez a seleção, que tem o convívio com eles, né? Então, a gente acaba sendo a porta de entrada. A casa do Seu Osvaldo é uma das 293 que constam na pesquisa. O madeiramento externo está esfarelando. Mas, apesar das inúmeras reclamações, o problema não foi resolvido. A tábua está podre. A gente pediu para o pessoal vir e dar assistência. O pessoal ainda estava aqui e não conseguiram vir. Não sei por quê, qual motivo não deram assistência para a gente. Então, a gente está com medo de acontecer o pior. Ficar com medo de ficar dentro da casa é complicado. As infiltrações na casa da Adriana também continuam do mesmo jeito. O problema com o vazamento do aquecedor solar só foi resolvido porque ela mesma mandou arrumar. Já o Alvaí teve um pouco mais de sorte. A calha foi colocada, mas o forro que cedeu e a caixa d'água com vazamento ainda não foram consertados. A gente liga lá, aí tem que ter aquela paciência, né? Da assistência para a gente. Por exemplo, com a calha mesmo, eu tive que insistir umas quatro, cinco vezes. Até que eu desisti, aí o rapaz apareceu aí do nada para colocar a calha. Mas colocaram a calha. Assim, uma parte só, que a outra parte, que é colocar a comieira, todos não colocaram. O bairro existe há apenas cinco meses, mas está cheio de problemas. No dia 10 deste mês, a caixa d'água desta casa desabou. No dia seguinte, o problema foi resolvido. A Secretaria de Assistência Social deve notificar a Caixa Econômica, a LOME, a empresa responsável pela construção das casas, e o Ministério Público sobre a não realização dos reparos. E a quantidade de problemas chama a atenção. Surpreende, porque é um condomínio que foi entregue em abril e as casas já oferecem problemas. Elas pagam uma parcela mensalmente. Então, eu entendo que o respeito na boa construção, ela deve ser privada, porque todas essas pessoas, elas vieram morar num local onde o poder público não chegou com escola, com posto de saúde, com creche. Então, eles já sofrem todas essas limitações. E ainda a casa não tem a segurança necessária para estar dentro. Isso é muito grave. Que situação, hein? Olha, o levantamento também foi entregue pela Secretaria de Assistência Social, a LOME Engenharia, que informou por meio de nota que desconhece a pesquisa e que todas as solicitações de reparos no período em que a pesquisa foi aplicada já foram resolvidos. Já a Caixa Econômica Federal disse também por meio de nota que recebeu o documento da Prefeitura referente às casas e que este foi encaminhado à gerência de habitação para análise e providências, mas não informou o prazo para que isso aconteça.